E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de State of Decay, estou na dificuldade letal no mapa de Trumbull Valley e vamos à última parte da série. Bom, é o seguinte galera, eu descobri um esquema aqui ó, por exemplo, essas missões quando não marca no mapa, é só você tipo clicar nela e marcar isso aqui ó, daí a gente entra em contato com os NPCs, aí eles revelam a localização. Vamos fazer essa missão aqui ó, vá para a cabana de madeira assustadora e encontre o ex-soldado da garra vermelha. Essa aqui não é considerada uma missão principal, mas ela é uma missão única né, que só tem no mapa de Trumbull Valley, então eu vou fazer ela na série também. Vamos lá. Vou pegar meu carro aqui e vamos para lá. Oh, beleza hein mano, um foi. Ah não, aí não tem, aí não tem quem aguente aí. Isso aqui é, meu, os caras fazem isso aqui para trolar mesmo o jogo véi. Não tem como passar no bagulho. Esperar essa porra por queira aí passar. Ah, olha aí de novo ó. Ah, olha aí de novo ó. Oh meus caras, dois bloqueios de zumbi aqui, tensos Vou dobrar lá de cima Isso aqui é uma outra estrada que eu não curto muito não Tem sempre inchado aqui Ah lembra desse NPC aqui ó Preciso de gasolina Deveria ter colocado um pouco no porta-mala Qualquer amigo da Isa também é meu amigo, pode me chamar de Chaves, o que você precisa Ela acha que você pode ter acesso aos códigos de descriptografia da garra vermelha, isso é verdade? Então, aqui é o negócio, eu estou feliz de te ajudar, mas eu era apenas um garante Só que os oficores tinham acesso a essas coisas como códigos de decryptografia Você ainda está em contato? Podemos falar com eles? Não provavelmente, meu CEO morreu ao lado do resto da minha unidade Mas eu posso te levar aonde ela foi morta, talvez vamos encontrar algo Vamos até lá Ah, o cara podia ter uma gasolina aqui né mano Ah, vou comprar esse aqui dele Vou comprar esse aqui pra fazer mais munição quando chegar na base Onde é que é que tem que ir? É lá Eu vou nesse posto avançado aqui em cima primeiro Pegar a gasolina Vou dar uma reparada também nesse caminhão militar Onde é que eu acreditava com ele? Nesse dia? Eu não tenho certeza Eu não estava aqui quando... quando tudo aconteceu E quando eu apareci, o que eu consegui fazer para minha equipe era... Para me arrumar Oh não Pegar um kit de reparo também Se é que eu tenho ainda né mano Mas eu acho que eu tenho Aqui Acho que eu vou ter que usar esses dois mano Para deixar 100% Isso mesmo ó Eu acho muito da hora assim, esse caminhão militar Não Eu acho que eu tenho aqui Onde está O que é isso? Já era, esse selvagem aqui veio sem peste, ele não tinha peste Aqui em cima Não é ruim, isso é legal Nós achamos o código que precisamos Mas eu estou mantendo Espera, o que? Você não pode fazer isso, eu preciso Parece que essa é a única maneira que eu posso conseguir você falar comigo Você vai pegar o que você precisa do livro Mas o que está acontecendo, eu quero entrar Isso é tão legal Chaves deu 3 granadas de termita E essa missão aqui, o ajuste de contas do Wilkerson é aqui, que eu tenho que ir Encontrá-lo lá em cima Vamos até lá Vamos descer bastante por aqui primeiro, antes de dobrar Eu não quero passar... Ah, se bem que aqui também dá Um posto avançado aqui também, deixa eu pegar mais munição Tem que andar muito bem armado com o líder né mano, porque eu não quero perder ela Se eu perder ela, já era Deixa eu fazer mais munição aqui Deixa eu fazer mais munição aqui Pronto, agora estou bem carregado Dobrar aqui ó Daí é só seguir reto Nossa, aqui é tenso passar mano Sempre abro o mapa ligeiro pra ver onde é que tem que dobrar né mano Pra não errar O certo é que tem que dobrar O correto né, era eu ter feito essas missões antes né, de destruir os núcleos Calent agentes, se você puder, mantenha o suporte de cura em frente ao campo Onde está no campo Reposição de que o sangue está aumentando Right there Eu acho que vou tomar um descanso antes de me cair. Eu preciso ir pegar algumas coisas de volta. O problema é que o lugar está bastante descanso. Eu poderia usar a mão por meio que está por isso. Boa chamada. Os B e o doc são inteligentes, mas eles precisam me encontrar mais suprimentos para o seu projeto louco. Há um corte para a casa através das ruas, mas qualquer maneira que você quiser ir é bem. Depois de você. Vá para o lar do velho Wilkerson com Mickey Wilkerson. É lá. Abastecer aqui. Tem que ver agora como é que eu chego lá. Por aqui não dá para talhar porque achei de montanha. Aqui pode ser que dê. Vamos ver se tem passagem aqui. Ele quer ir aqui primeiro. 1 Deu. 1 O meu irmão tem passos em todo o meio. Essa. Essa pode ser o que eu preciso. O que é isso? O que é isso? Essa mulher aqui tá muito forte, ela tá totalmente no máximo as habilidades dela. Eu não entendo. Crap. Você não está brincando. Esse lugar é... Wow. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cuidado para ele não morrer, né? O que é isso? 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 todos os zumbis acho que é aquele lá era esse aqui ó a família dele não conseguiu escapar daqui, ele não tava aqui quando foi bombardeado maldito eles realmente bombaram a maldita esse lugar e isso deve ter realmente assustado esses caras para fazê-los fazer isso hey mickey, eu só encontrei as ordens que esses soldados estavam seguindo dizem que aqui eles só deveriam arrestar e não começar uma luta bem, isso explica por que não encontramos nenhum casos mas eu não explico por que a armada derrubou uma bomba na minha família vai ver, a família dele já era zumbi né vamos encontrar algumas suprimentos espera, esse jornal diz que Nat Wilkerson é responsável por toda a destruição mickey precisa saber sobre isso o maluco saiu correndo o maluco saiu correndo velho o que você tem lá? ah, p***-me eu sempre sabia que isso era uma cara difícil mas isso é só louco eles estavam aqui apenas para arrestar ela e ela destruiu nossa casa? e de o que? de orgulho? ou talvez apenas de f***-se família é de doido hein esses cara tem tinha na verdade ninguém é f***-se ok eu já era orgulhoso de ser um Wilkerson eu peguei esse nome como armada mas eu finalmente entendo agora o nome Wilkerson não é nada mas uma cursa me custa meus irmãos minha filha e agora minha f***-se família eu não posso olhar esse lugar mais mais qualquer coisa que você quiser apenas pegue eu vou encontrar o que eu preciso em algum lugar até a próxima não sei se pode ser que avilite alguma missão ainda né mano mas eu vou dar andamento aqui ao final da série vamos ver se não decorrer ai da da campanha da campanha até o final do game vai aparecer mais missões ai eu faço eu deveria ter feito essas missões antes né mas tudo bem esse lugar aqui é bem isolado hein né nossa aqui é uma quedinha não até que não achei que era um precipice aqui hein milagre não ter aparecido nem um selvagem né tá marcado lá ainda pô tinha uma missão secreta ali cara só que não tá destravando o cara achava uma nota e habilitava uma missão bem aqui ó bem aqui ó onde é que eu tinha ido ó na parte passada na parte passada eu mostrei até o baú né depois que quando vocês jogarem faça a mesma coisa pra ver se pra vocês vão vai tá bugado também essa quest ou a não ser que tenha que completar essas missões principais do jogo pra depois destravar ela lá pode ser que seja isso também né esse ai não teve escapatória pra ele esse ai não teve escapatória pra ele e aí e aí e aí essa missão que eu não vou fazer não é aquelas missões infinita né sempre fica aparecendo é muito bom para fazer influência em claves aliados né bom que eu tenho que fazer um novo começo fale com três membros da sua comunidade sobre a eliminação da peste sanguínea né ok agora eu tenho que esperar atualizar galera a próxima missão deixa eu ver se eu acho uma uma arma que seja melhor que essa ó aqui ó naquilo lá eu não vou guardar eu vou ficar com isso aqui vixi a mulher cansou hein deixa eu trocar de personagem aqui enquanto não nossa olha aqui né bom galera eu vou fazer um corte no vídeo ok até atualizar próxima missão na verdade já apareceu aqui ó não na verdade aqui ó tá mandando eu cumprir os objetivos definidos pelo seu líder então eu tenho que esperar aparecer os novos objetivos ok então assim que aparecer algo novo eu volto bom galera eu tô de volta aí fiz umas missões aí para esperar atualizar a missão principal né inclusive comprei aqui um kit de veículos pesados ó lá do desse comerciante misterioso ambulante misterioso aqui e agora eu posso transformar essa caminhonete aqui ó caminhão militar ó nossa essa missão aqui eu só tinha que que fazer um negócio aqui na academia só que eu cheguei aqui e ela concluiu não entendi direito enfim ó vamos transformar ele aqui agora ó ó o chefão ó olha aí mano caramba vei pelo menos o espaço ficou igual ó mas olha só mano essas rodas aqui agora deve estar moendo zumbis hein vai ter um negócio na frente também ó tem um negócio na frente também ó pô ficou foda hein bom então novamente eu tenho que esperar atualizar de novo a missão principal aqui beleza então assim que vou atualizar eu já volto então assim que vou atualizar eu já volto galera finalmente atualizou aqui já tô esperando 20 minutos mano o líder militar informante líder militar informante para falar com o visitante da sua base tome o controle da Oren não achei que aqui já era a base mas tem que entrar dentro dela agora posso trocar vamos ver quem é que é o visitante agora ele apareceu vocês estão correndo muito perigo se me derem um lugar para ficar eu conto tudo vamos ver se aqui então ó um grupo chamado coalizão entrou em contato com meu enclave antigo eles queriam que a gente armasse contra vocês eu fugi para avisá-los onde é que é isso? é aqui vamos ver se essa mulher tá falando a verdade mesmo haha não 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 Vamos lá. Essa mulher tá com uma arma forte, hein? Vamos lá. Vamos lá. Toma presente pra vocês. Acho que não tá pegando neles, agora tá pegando. Vamos lá. Incoming Zeds. A mulher tá falando a verdade, hein? É tão ridículo que o zumbi só vem em cima do cara, mano. É muito forçado. Dois foi. Eu deixei. Não quero ela. Não. Acabou. Não, recrutei a mulher porque ela traiu o grupo dela. Quem diria que ela seria fiel ao meu grupo, né? Só acho que tinha que ter um estacionamento aqui, ó. Desse lado também. Ficaria top. Bom, e parece que não terminou ainda, hein, mano? Tem que esperar atualizar de novo. Tem que esperar atualizar de novo pra mais uma missão. Ok. Ok. Visite seus vizinhos para descobrir quem uniu forças com a coalizão contra você. Epa. Parece que é aqui. Aqui também. Mexeram com o cara errado, hein? Vamos aqui em cima primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Aproxime-se da casa do enclave dos andarilhos, eles estavam marcando como inimigos agora. Aproxime-se da casa do enclave dos anos. 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 Escolhi o lado errado, sinto muito Parece que atualizou as missões com a ISB Mas vamos para o próximo aqui Que lugarzinho Então aqui é o grande segredo sobre o sinal que eu decryptei O que é isso? O que é isso? Esse enclave aqui parece que ficou comigo Ah não Quero que vocês façam um juramento pela sua aliança ou caiam fora do meu território Consegui correr com eles Agora é lá em cima o último Eles podiam se tornar hostil com essa ação Só que na outra eles se tornariam com certeza hostil Essa aqui eu tive mais chance de persuadir para não brigar com eles e deu certo Eles caíram fora daí O que é isso? Eu vou subir aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso O que é isso? O que é isso? aí concluído vamos fazer essa missão aqui encontre Isa no telhado do suíno bovino e bovina vamos lá achei que ia ter uma cilada nesse último ponto aí tá fumaciando o carro tem que arrumar ele e já tem 2k e 600 de influência de novo E aí e aí e aí e aí E aí ok Ela está no telhado. Onde é que é a subida desse negócio, cara? Deve ser aqui por dentro. Aqui. Vamos ver. Diga a Isa quando estiver tudo pronto para chamar as entregas de suprimento. Você está pronta para chamar as entregas de suprimento? Ok. Vamos lá. Estou autorizando a Cleo para fazer as entregas em 3, 2, 1. Deve ser algo que acontece? Espere por isso. E acho que vou me machucar. Não. Saquei as entregas de suprimentos próximas com Isby e Chaves. Vamos lá pegar. Olha aí. Seu intenso. Ok. Ele está pegando as entregas. Ele está pegando as entregas. Arregulando a caixa. Olhos de repetidas. E você entende. Ele está pegando as entregas. Mas tem tudo garantido. Ele está pegando as entregas. Ele está pegando as entregas. Ele está pegando as entregas. O que é isso? Tá no telhado que isso cara, quatro gritador junto, você é louco vai esse aqui como é que ele subiu alguém? olha aí mano abrindo o cão abrindo o cão não tem espaço Ah, caralho. Eu vou tirar fora isso aqui. Nossa, eles vão descer, mano. Meu Deus. Vamos embora daqui. Perdei errado. Ah, deu certo mesmo assim. Oh, louco, meu. Tanto zumbi nessa porra, cara. Não está acontecendo. Não está acontecendo. Sabia que isso aqui não ia ser tranquilo. Imagina essa missão aqui no meio do núcleo pestilento, cara. Ia ser tenso, hein. Vamos lá pegar outra lá. Aqui. Am I esperto? Tchau. 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 Oh, caralho, hein. Tchau. 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 Ah, não estourou, cara. Olha aí, sempre vem selvagem quando eu clico aqui, agora só veio um, essa arma aqui é boa, hein? Vamos ver lá no último ponto agora, a pena que tá aparecendo no final do jogo agora, né, mano? Deveria ter feito antes isso. Tem até um Juggernaut lá. Que cambada, mano. Tchau. 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 Pô, ele ficou ali, mano. Tchau. 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 Por essa aqui vai 30 A missão está concluída Bom, agora é o seguinte, mano Vou fazer um corte no vídeo, esperar atualizar A missão principal Eu já volto Ok, galera, o jogo atualizou Líder de guerra, acabe com a coalizão Fale com o Charlie para descobrir O que ele descobriu sobre a coalizão Então é isso Vamos ver Ó, ao completar esta missão Você nunca mais poderá acessar esta comunidade Vamos lá É aqui Vou até o local da base da coalizão Fornecido pelo Charlie Deixa eu fazer mais umas bombas Aqui Essas bombas aqui são fatais, mano Até vou fazer mais aqui Para garantir E aquela outra lá O que que é, será? Ah, isso é munição de lança-gás Tem que ter a lança-granada, né Para utilizar aquilo ali Aquilo ali é melhor Porque o cara consegue ter mais precisão, né? Vamos lá Vamos lá Depois dessa parte aqui, né, galera Eu vou iniciar a DLC Herfland Aí na DLC Herfland Eu mostro para vocês O efeito da carta militar, né? Eu não sei qual é o efeito Que essa carta dá na base Mas deve ser uma carta boa Mas antes eu tenho que me preparar aqui, hein, mano Por uma horda de cara da SWAT, hein Cê é louco Acho que pegou, hein Ó, o zumbi só vem em cima do cara, né, mano O bagulho é bem forçado Parece, hein Essa pegou Olha lá Dois foram Ué O cara se rendeu Que arma esses caras tinham, será? Ah, eles nem arma tinham, mano Achei que os caras estavam armados até o dente Vocês querem a colisão Não eu O centro de operações deles Fica na fábrica isolada Agora me deixa ir embora, tá bom? Não vai a lugar nenhum, meu irmão Traidor Ah, é aqui, ó O quartel general deles é lá em cima Eu vi que tava fácil demais isso aqui pra ser verdade Vamos lá Vamos lá que tem um trabalho a fazer ainda E nós não temos nada Não, 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 não Não, não, não Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que eu tenho um posto avançado aqui perto. Eu acho que eu tenho um posto avançado. Os líderes de coalizão estão nesse posto. Esse é o nosso tempo. Nós vamos levar eles aqui agora. Perde! Ok. Eu tive um posto para você. Que merda esses zumbis, cara? Só em cima do cara, mano? Essa já era eu acho. Dois já era. Acabou. Aí, mano. Quietinho, meu cão de guerra. Deu conquista. Esse tipo de conversa não vem fácil para mim. Sim, grande surpresa. Mas eu estou muito orgulhosa do que fizemos aqui. Nós nos juntamos juntos e construímos algo que pode durar. E eu digo que podemos fazer isso de novo. Na próxima cidade. E na próxima. Valeu, galera. Está concluído aí a nossa campanha de State of Decay. Na dificuldade letal no mapa de Trambo Valley com um líder militar. Muito obrigado a todos que acompanharam essa série. Logo mais aí estarei iniciando a missão. A DLC de Herfland. Bom, aqui são as cartas que a gente ganha. Jogando em zona verde, zona padrão, zona do terror, pesadelo e letal. E aqui podemos escolher os personagens que queremos salvar. Podemos ter até 50 personagens mantidos. É isso aí, galera. Fique com os créditos finais e até a próxima. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí